Na área da pessoa com deficiência, em primeiro lugar, temos que pensar que é uma área bem variada e expensa. Pessoas secas, surdas, com deficiência física, motora, intelectual, deficiências múltiplas, espectro autista, distúrbios de comportamento. Nós sempre fazemos duas perguntas. O que essa pessoa precisa para que ela se desenvolva, seja feliz, se integre na família, na sociedade e participe? E a segunda pergunta que a gente tem que fazer é onde essa pessoa deve ser atendida? A resposta está na Constituição. Nós temos que ter um conjunto de políticas públicas capitaneadas pela educação. E na educação, preferencialmente na classe comum, na escola comum. Não exclusivamente. Porque muitas pessoas precisarão de outras alternativas, de mais apoios, de mais caminhos para que sejam felizes. As famílias precisam ter opções alternativas. Então, nesse sentido, é muito importante escutar as famílias e escutar as pessoas com deficiência, quando a gente tiver alguma dúvida. E também a nova política de educação especial permite que isso aconteça. Valorizar e preservar e reforçar a educação inclusiva e dar opções para que outros caminhos também possam ser buscados. E... E... Tchau.